159 é outra questão simples, mas que você tinha que fazer muita conta porque é para cada uma das opções. A pessoa aqui vai comprar 15 sacos de cimento e aí ele deu a tabela aqui dos preços. O valor de cada saco de cimento, o valor do frete referente para cada quilômetro. Então é 1 a cada 10 quilômetros. Então aqui, quanto é que ele ia pagar no depósito A? Ele vai pagar 23 vezes 15, que é o valor de cada saco, mais o frete para cada quilômetro. Então é 1 vezes 10. Na 2 ele vai pagar 21,50 vezes 15, porque são 15 sacos, mais 3 vezes 12. No terceiro, 22 vezes 15, mais 1,50 vezes 14. 21 vezes 15, mais 3,50 vezes 18. 24 vezes 15, mais 2,50 vezes 12. Vocês estão vendo que essa questão não é difícil, mas fazer essas contas são chatas e gastam tempo. Então o mais barato vai ser o terceiro, que vai dar aí 351, que é a letra C, letra C de Cláudio de novo. Certo? 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 Tchau, tchau.